Oi galera, vamos virar, é aqui, vamos virar esse negócio, oi, só uma minuta, boa, saudade boa aqui ou não? E aí galera, bom dia, alguém sabe como mexer com esse negócio pra colocar o rádio? Tá ficando difícil, oi, caraco, alguém me responde cara, quem sabe mexer com esse negócio pra ficar rádio, se alguém sabe, fala me chave pra ligar pra ele pra me explicar cara. Aí cara, alguém me fala me chave pra me ajudar. Aqui o controle caraco, como eu vou no rádio, já que não tem nada na televisão cara. Aí o controle. Aí. Quem, nenhum me chama ainda cara. Como eu posso ligar? Quero ligar o rádio cara. Aí cara, não deu jeito. Clica em missão. Cadê me chama cara? Ninguém quer me ajudar. Galera! Me ajuda! Ai, liguei mais um blusinho. Alguém me chama cara, escreve me chama pra chimar. Aí. O cara não mexe cara. O cara não mexe cara. Gente! O cara não, tô no hotel aqui em São Paulo cara, não tem mexer esse bagulho. Ninguém quer me chamar. Ninguém quer me chamar. Aqui! Achei o primeiro bichão. Vou ligar. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom. Como é teu nome? Oi? Eu te conheço, não é? Espera aí. A gente não foi jantar juntos lá? Oi? Não estou ouvindo. Não. Não estou ouvindo nada. Vou desligar. Não. Vou tentar desligar. Ligar de volta. Não. 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 Oi Tá escuro aí Oi Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo E aí, de onde você tá? Qual cidade? Oi Fortaleza, Ceará Opa, beijo pra Ceará, caracos Fondo o Lucas, hein? Qual é o seu nome? Como você tá? Tá movido bem? E aí, tudo bom mesmo? E aí, sabe mexer com esse negócio? Pra colocar o rádio, como tem que fazer? Oi? Pra colocar o rádio, o que tem que apertar? Não tô entendendo, ó Tá ruim a internet Pra colocar o rádio Pra colocar o rádio Tá movido agora? Oi? Travou Tá movendo? Tá atrapando Não tá dando É Esse aí Tá ruim a ligação Vou ligar na recepção, cara Qual o número da recepção? Agora, cara Tecnologia, cara Quantos botão tem, cara? Olá, Carol Tudo bem? Tudo bem Tem uma pergunta Um pouquinho burro, por favor Posso? Pode estar tudo Tá Muito obrigado Carol Como eu posso mudar a televisão Pro rádio Eu vou pedir Eu não sei Como explicar Eu vou pedir pra você Da manutenção Subir aí Tá Por favor Porque tá bom Ok Obrigada Muito obrigado Tá Obrigado Tchau, tchau Até ela não sabe, gente Viu? Ela também não sabe Ela vai mandar Agora, agora O gueto Não tem só pra ver Ai, gente Meu Deus Ó, cara Não mexe, cara Ó Dá Dá de graça aqui? Porra, cara Dá pra assistir De graça no Netflix Ó Tem que pagar Sai daí Tem que pagar Pra assistir Nem abacatuça, cara Vou pagar Sai daí Desliguei Porra, cara Não entenda Essa coisa, cara Desligou Agora não liga mais Não tá De graça Pediu o número De telefone Já ficou mandando Pra mim Cobração Vou cobrar De mim O que é isso? Pessoal O que eu quis De perguntar E aí, pessoal Galera Uma coisa Uma coisa Pra perguntar Desliguei ele, cara Vamos ver Vamos ver Não ligar o som Não Como eu posso Vamos fazer É rádio Ou é o som Da televisão Não, quero O rádio Tá Olha se tem Outro controle Porque esse controle É da televisão Outro controle? Só um minuto É, o rádio é um controle A televisão é outro Será? Ele passou Passou com as almofadas Tampando Esse é pelo rádio Não sei Achou um? Esse é do ar Esse é do ar Esse é do ar Condicionado Então Olha se aí Perto da sua cama Tem alguns botões A minha cama? É, não tem não? Do lado? Não tem Só tem luz Hum Ou tem outro controle Pro rádio Ou você tem que ir lá No rádio Ligar ele Ligar de onde? Cadê o rádio? Cadê o som? Aí? Tem o som Um dirigindo Que não estava Não O que você quer ligar? Cadê o rádio? Cadê o aparelho? Quero o rádio No rádio Não tem rádio na televisão? Rádio na televisão? Bom Deve ter um canal aí Não, não Tipo Você muda Fica um rádio Mostra o controle Cadê Larissa? Vem cá Chama a minha prima Para ajudar Mas está abaixo Aonde? Mais para baixo? Espera aí Tem que ter um nomezinho Aqui Está vendo esses negócios Aqui do som? Ah, tá É um deles Bom Ela falou assim Que pode ser um desses Colorido Tá Aqui Ó, veja aqui Vamos tentar Tá Em vermelho Como assim é o nome? Flaviana Já anotou meu nome de novo? Oi? Você já anotou meu nome? Vou anotar agora Porque O Alissa está em Curitiba Ah, tá Mas vou anotar Vou pegar uma caneta Já Só um minuto Aí você tem que pôr um X Um X na frente do meu nome X? Por quê? Porque já é a segunda vez Que você me chama Tá É verdade? Ó meu cachorrinho Que estava doente Onde está? Lembra dele? Tua foto está parada Nossa gente Mas só você Me chamou outro Ninguém me chamou Uai, mas Não sei, ué Todo mundo está te chamando Tá Vou achar outro também Agora está travado aqui Sua avó Você não conseguiu me ajudar Uai, mas eu tentei Tá Obrigado, meu amor Tá Beijo, viu? Beijo Tá Tem que Tá me ajudando Não consegui Ela tem que ter Tadinha da Flaviana Vamos ver outro cara Travou? Não fecha a conversa cara Travou? Ah, tá Tudo bem Entende-se É porque Eu não entendo As coisas Aham Ah Ah, entendi Ele sabe Tipo, às vezes Ele muda a televisão Para o rádio Não sei como Por isso Aham Tá ótimo Muito obrigado Tá Obrigado Tchau, tchau Já até aqui Eu trago Vou desligar E ligar de novo Tá Só um minuto De encerrar Tchau 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 Obrigado.